E aí meus amigos que seguem o meu canal com mais um vídeo aqui na criação Antes de começar o vídeo, quero estar aqui agradecendo a todos vocês Por estar assistindo aí o nosso conteúdo, dando aquele apoio Os últimos vídeos aí, foi bom A gente passou dos 200 likes, como eu sempre queria assim Todo vídeo, só dar 200, 100 e pouco Dessa vez a gente passou aí em um dos vídeos de 300 likes Que foi na soltura das aves E eu fiquei muito feliz galera, muito feliz Os vídeos aí estão passando, dar mil visualizações também Então vocês estão abraçando, estão apoiando o canal Então só tenho a agradecer a todos vocês E como não diferente, hoje é dia da gente tomar uma decisão Então eu sei que eu poderia chegar aqui, pegar, ter minhas ideias, botar em prato e tudo Mas é como eu falo pra vocês direto O canal do GV só tem visualização, só tem graça Eu tá fazendo o vídeo porque eu tenho vocês que me assistem Então eu quero fazer algo que seja um tipo de interação A gente tá interagindo, a gente tomando decisões Sabendo que não tem como agradar a todos Então o nosso canal é um canal que eu não digo que é só meu É nosso, é um canal que a gente faz Faz uma democracia, faz votação, faz enquete E a maioria é que ganha Sempre é uma coisa assim, a gente faz uma coisa justa Eu sei que não vai ter como agradar a todos É uma decisão que realmente é assim Eu tô com a consciência pesada E quero o apoio de vocês Acho que vocês vão entender Mas é aquele negócio Vai ser uma votação Que eu quero fazer Sempre a votação eu faço as enquetes Aqui no Youtube mesmo Tem a opção aí da comunidade Onde eu coloco, boto mensagem, faço enquetes Então sempre eu tô utilizando a comunidade do Youtube E eu vou fazer essa votação por lá Qual é a ideia, meus amigos? Eu tô pensando em tá soltando Esses casais que tá sobrando Lá em Colônia Então o que é que eu quero fazer? Eu quero pegar todas as aves que eu tenho aqui E soltar em Colônia Todos os periquitos lá em Colônia E essas gaiolas, futuramente Eu quero trazer novas aves Pra gente tentar fazer uma nova criação Pra gente ter sangue Tanto na Colônia como em gaiola E a gente tá fazendo essa misturada sempre Quero soltar essa fêmea Como vocês podem ver Ela passou já dois meses aí Mais de dois meses Tentando recuperar essa pena que ela comeu Mas eu andei pesquisando E vi que dependendo de como ela arrancou Dificilmente vai nascer novamente Então eu quero pegar esse casalzinho Quero pegar esses daqui Aqui tá a lejadinha Essa daqui eu já não quero mexer Porque como é a lejadinha Ela tem que ficar em gaiola Pra eu ficar colocando os ovos Pra ela tá chocando Aqui tem um pai e um filhote Então eu quero passar todos eles Por viver de alvenaria A mesma coisa eu quero fazer Com esses machos aqui Por que galera É uma coisa que tá assim Como é que eu posso dizer Eu não tô feliz Com essa decisão Que eu mesmo tomei Em deixar eles separados Como vocês podem ver É o nosso macho aqui O mais velho da criação Então assim Eu fiquei na cabeça Que é tipo uma forma de Desprezar Ele que foi um do início Da minha criação Foi um dos primeiros aí O pai dele já morreu Esse daqui já deve ter Em torno de uns 5 anos Aqui na criação ou mais E eu fiquei muito assim É uma coisa de desprezo Enquanto os outros Estão lá felizes Estão voando Tem um espaço grande Eu deixei esses machos aqui Eu acho que é aquela Verdinha uma fêmea Que é cansadinha Até parece com Uma doença do ser humano Até parece Eu fico brincando aqui Eu digo Será que essa passarinha Tem asma Porque ela sente Essa dificuldade Pra respirar Fica cansadinha Então assim Eu queria estar passando A minha A decisão é essa Pegar todas as aves Principalmente Essas aves mais velhas Eu sei que no início Eu falei Que queria colocar As mais novas Pra reprodução Mas eu acredito Que essas daqui Elas não vão Atrapalhar as outras Como são os machos Não vão atrapalhar as outras Futuramente Posso até comprar Fêmeas Pra soltar lá Mas assim Eu não estou me sentindo bem Com essa decisão Que eu mesmo tomei E é isso que eu quero Perguntar pra vocês O que vocês acham Da gente estar soltando Todas essas aves lá Um canto maior Um canto Onde vai deixar elas Mais felizes E até mesmo Possa ser que aumente O tempo de vida Dessas aves Por questão do tamanho lá Então meus amigos A pergunta é O que é que vocês acham Dessa ideia De eu estar soltando Todas elas lá E futuramente Quem sabe Comprar Pra gente fazer Uma criação Também em gaiola Com aves diferentes Mas a intenção É essa Soltar todas Essas aves Lá no viveiro maior Um viveiro grande O de alvenaria Onde as aves Estão lá Muito bem Galera Muito bem mesmo Por questão do tamanho Pega a luz De manhã cedo Pega um solzinho Dentro do viveiro Então é bom Que as aves Tomam o banho de sol Então assim Eu estou com essa decisão E eu quero pedir A ajuda de vocês Pra gente tomar Essa decisão Vou abrir a enquete Assim que eu lançar Esse vídeo Eu abro a enquete lá Se eu solto Todas as aves No caso Todos os espirititos Junto lá Porque aqui É uma coisa assim Que não está Me deixando bem Porque pra quem Me acompanha Viu aí Eu que Peguei uma ave Com sarno Trouxe pra minha criação E tratei dela Lá no criatório Que com certeza Lá na casa de ração Ela ia morrer A sarno estava muito Já tomando A cabeça do periquito O olho O bico Então assim Foi um tratamento Que eu fiz Eu comprei uma ave Doente pra tratar Aí as aves Mais velhas Aleijadinho aqui Então assim São aves que Deveriam estar lá No viveiro também Por ter um espaço bom Um cuidado melhor E tudo assim Eu deixei elas aqui Isoladas Então Quero junto com vocês O que vocês acham Se realmente Eu mantenho Essas aves aqui Ou eu solto Lá no viveiro Onde possa ser Que elas vão ter Um espaço maior Vai ter uma vida melhor Vou dizer assim E é esse Meu plano Galera Então quero pedir A ajuda de vocês Pra tomar essa decisão Em conjunto Como eu falo O canal não é só Do GV O canal é nosso O canal é meu É seu Que tá aí do outro lado É junto Juntos que a gente consegue Tá trazendo conteúdo Tá trazendo Sempre vídeos Interativos É sempre Incentivando Quem nunca pensou Em criar Periquito Às vezes Começa através Dos vídeos Do GV Então assim É A união É quem faz Esse canal Então eu Claro Se eu quisesse Eu pude chegar aqui Pegar Só tá lá E pronto E só gravar Pra vocês Mas eu quero fazer Uma coisa assim Quero tá interagindo Quero tá Colocando vocês Pra fazer parte Desse canal Pra tomar As decisões juntos E também gente Eu já Andei Pesquisando aí Já Aqui na cidade Vizinha Juazeiro Se fosse mais perto Até ia lá Mas é muito longe E pra eu ir Eu vou ter que pagar Passagem Porque de carro O carro gasta muito Com gasolina Sem falar do preço Que tá a gasolina Então assim É Num rapaz Que eu sempre comprei As aves Lá eu já pesquisei As caixinhas Eu vou tá Utilizando Né Algumas caixinhas já No viver dos periquitos Eu tô vendo Algumas Três Quatro Sêmeas Que já tá No tempo De colocar As outras É muito nova Então assim Eu já vou colocar Algumas caixinhas aqui Na criação Dos periquitos É Também Já vou encomendar Algumas novas Pra complementar Eu quero tá com Dez caixas Lá nos periquitos Então a caixa Ela saiu bom Tá a cinco reais A caixa dos periquitos lá A caixa das agapornos Tá a oito reais E a caixa das calopsitas Tá a quinze Então eu quero Eu quero Juntar uma grana Né Primeiramente Eu tô torcendo Pro rapaz Me pagar os galos Né Acredito que É dia vinte e dois Vinte e três Se pagar Né Que tem Eu vendi Pra trinta dias Eu quero terminar O viveiro Aí tô naquele impasse Né Eu quero terminar Os viveiros E também eu quero Tá comprando Mas quero comprar Mais algumas calopsitas Agapornos E algumas caixinhas De reprodução Mas depois eu fui fazer Né O dinheiro é Trezentos reais E eu acredito Que não vai sobrar Pra gente tá investindo Assim Como eu tô pensando Né Não vai Não vai sobrar Pra investir Eu acho que vai dar Mais pra fazer Terminar as três Baia do viveiro E o que sobrar Eu vou ver Eu tô na dúvida Entre É Porque assim Não adianta gente Sair Mandar pegar Eu mandar pegar O carro É Sair da minha cidade De Salgueiro Pra o Ceará Uma cidade vizinha É um vizinho longe Mas É Eu pagar aí Trinta, quarenta reais De frete Aí não compensa Se mandar pegar Cinco caixas Pegar dez caixas Não Não compensa Tem que ser assim A pessoa juntar o dinheiro E fazer uma compra só Quando eu tô com Uns planos de comprar Agapornos Comprar mandarim É Um mandarim Se eu não me engano O casal lá tá De quarenta reais Aí você vê A agaporni tá a cem É O mandarim a quarenta Aí tem as caixinhas Tudo Eu acho que eu vou gastar Em torno aí De uns duzentos e cinquenta A trezentos reais Pra fazer esse investimento Mais o viveiro Mais o viveiro que deve levar Em torno de uns duzentos e cinquenta Então aí pra vocês verem Então aí pra vocês verem Eu acho que eu vou Priorizar Terminar o viveiro E depois é que eu vou Estruturando Investindo em aves Em caixinhas Daquele Daquele Aquele Fôlegozinho Que sempre a gente dá Faz um investimento Toma uma fuga Faz um investimento Toma uma fuga E vai ser assim Né Eu realmente Fico naquela Recebo muitas mensagens Deixo o pix Deixo o pix Mas Galera Eu vou ser sincero É Não 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 sou Não sou daqueles pidão Eu não sou pidão Pra ficar pedindo É se lamentando Eu gosto de fazer as coisas É Devagarzinho mesmo É Mas Com meu esforço Com meu suor Do que tá pedindo Como eu falei Eu vejo tanta gente aí Precisando Sem ter É Um prato de comida na mesa Aí eu vou tá pedindo dinheiro Pra tá comprando aves Pra tá estruturando Tá assim Eu não acho certo Né Eu não acho certo E Não Não vem Não vem assim Do GV Tá pedindo Se fosse caso de urgência De doença Ou alguma coisa do tipo Eu fico calado Mas essas coisas Eu acredito que Ralando Suando E com o tempo A gente consegue Então Também quero pedir A compreensão de vocês Né Eu tô Como eu falei É Tem algumas mensagens Atrasadas E eu sou sozinho Gente Sozinho Pra tomar de conta Da criação Pra filmar Pra editar Pra responder Tenho que fazer Meus afazeres Então assim É muita coisa E eu acabo atrasando Tem mensagem De dois anos atrás Eu acho que eu vim responder Um dia desse Pra vocês terem noção De como Tavam lá Tem uma mensagem atrasada Acho que tem uns três vídeos Aí Que eu não respondi Mas eu garanto a vocês Que eu vou Vai chegar a resposta do GV Demora Mas chega um dia Então peço essa compreensão A vocês E quero novamente Estar agradecendo Fiquei muito feliz Com esses últimos vídeos Que vocês apoiaram Chegaram junto Com o GV E como eu peço Gente E vocês não fazem Deixa o like Por favor Deixa o like Gente Vai dar alcance A meus vídeos O Youtube Vai estar direcionando Meus vídeos Pra outras pessoas Estar chegando Aqui no canal Do GV E acompanhando Toda a minha criação De aves exóticas Então por favor Gente Deixa o like Nos ajuda A estar sempre crescendo A estar sempre trazendo Conteúdo pra vocês Então Corre para a enquete Bora fazer Essa enquete O que vocês acham Da gente estar juntando Todas as aves Lá no vídeo de alvenaria Todas que eu tenho aqui E depois a gente Está comprando aves novas Pra estar misturando O sangue Está levando pra lá E pra cá Aqui é uma dúvida Que eu tenho Porque como ela teve Essa paralisia na asa Eu fico meio assim Em soltar ela Porque fica mais fácil Da gente fazer O tratamento em gaiola Mas eu estou vendo Que ela está bem saudável Logo logo Acredito que ela vai Começar a botar ovos A lejadinha está aqui Com dois filhotes dela Dois filhotes desse casal Está aqui Coloquei os quatro ovos Mas eu acredito Que não vai nascer Mais outros dois Os filhotes morreram Dentro dos ovos E dois Está vivo aqui ainda Então Tenho fé que vai sair Está cuidando muito bem Aqui acabou de pular Do ninho Olha o flagrante aí Mais um lutino Para a criação Logo logo Vou estar soltando Ele e o pai Lá no viveiro Já está grandinho Vou deixar ele pegar Um pouco mais de idade Para poder estar Soltando ele lá Então gente O que é que vocês acham? Nos ajude aí Devo soltar Todas as minhas aves Para dar uma condição melhor Essas aves que estão aqui Até os mais velhos Não velhos Não vão atrapalhar os outros E lá o viveiro é grande Então o que é que vocês acham? Devo ou não Soltar todas as aves Lá no viveiro de alvenaria? Corre para a comunidade do Youtube Deixa lá seu voto E lembre-se Deixa o like gente Que vai me ajudar muito Galerinha Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir